Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 não é o mundo. Terceiro ponto, tem que ser um bom contato com a família. Quando a família se envia em rua, se envia em casa, é uma boa história. Então, convida um membro da família para que o espaço e a importância este dia a relação. A relação, não está mais se sobrindo. Ele está pronto para enfrentar problemas e dificuldades de um mundo, e que para as raças do seu mundo já se presentam. A relação, não é saído além e da neve beli satanetic ita hossi babi urtomak ou se dificuldades e problemas neve ou em loron e te enfrenta ea mundo global e lhe lheu isso é narrar em rássico e aí te dedica na família no dar pessoal e no dar membro ida neve mori se a família ida não é normal que não vencer a lhe lheu ina na mansira que está a louca que a vida oração importante te ptéves vida oração que a habita ita e vida oração mos halo ita besiglitam maromag halo ita hatena reconhece ita dificuldades tem problemas ita impossibilidade sira ita falta sira ita neteiros itani sussar e itani kuna malu sira o ensama catateca hum matan fiar nian hodifusica an ato reconcilia hum aromak ulugnanain reconcilia itani an ou itani malu sira itani malu sira huita ato bele fo pastor neve significativo elegante baitan reconciliação hum aromak liho se vida oração nian 3 hossi quarto ponto cata vida oração nian lori ita sai ema nebe a neon moris na fatin tur matan moris neon nai na fatin hodi areba mundo nevita moris pa ida nel lori ita ato compreende lheutan hodi diversifica a realidade modis vida emma fiat sarani nian noni relação espiritual o maromak naman alin sira catateia era globalização ita precisa fua importância baitan vida espiritual nian liho se vida oração raza ramoto ke famíliya liho se xerin baibal ou ita cat fahe maramak utarleafuam itani famíliya ia bairro ia igreja sira e capela sira ida ne saia nesan dalan ida nebe catak sustenta fua apoio a sustentamento espiritual ita ni caminhada vida espiritual nian no dar pessoal no dar membro no dar família ida nebe hateke o matan fiar nian latauk buatida sei nia sila lakusik nia an ato an in mundu nian lori mai be ni hatene katak iha oração fao soluções mani problema sira ea oração nissente hakmatic ea oração nissente katak maromak honia ea família ba família ea maromak nini domen ne duni malu xira oração nihaluita taxa clitan ea ea oração nina rin da be macas do lindu nian ato an infiar nifer hanifiar 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 nain hanifiar nian hanifiar nima katolica nebe espiritu a univerz universalismu nian ataluri itaba dalan los dalan domen maromak nian edu nihal kumvida malu xira kata baruk kata husiklete e tempo ituan ato harohan hamotuk ea família kumvida wan sira harohan hamoto basa sosedadi ida ninerrin da be macas doline katak moris familia nian magbel hafura knu hakmanek moris selselo nian atune belasai solide liutaan ea moris familia moris creda nian moris nasam nian no moris universo tomak nian nidoni malu xira kata tempu maromak nian ma kuhin fatin maromak nian ma kidan ea bain hira lasma hau hau ohin no baana fatin metin iha virje maria ita inan nebe tulun ita hamahan ita hokmanek na furak domen maromak nian li hosi nian futer liafuwaan nebe tihan na'ay nesa atawan makne khalo twir deit itabawad nyakaraq ba kata familie ni moton makedane atawan siramakne khalo twir deit itabawad nyafuwaan ba hodi hadait na fatin modis fiar nian li hosi vida orasam orasam saifurak saikmanek wangira familia idak 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 membri idak idak buka koncentra iha diálogo maromak nô diálogo dani lori transformaçam ba itani moris hanesan emak kriatura namaromak nian maitawad sira nian participaçam a huiingatak bel tunun ita houtoutu hodi habwesik itani fuambam romak atuharohan na'fatiin idanebel layharohan ubrigada baarak wadwatsi natin sam muzyka 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 muzyka